Olá pessoal, estamos aqui no 12º Batalhão Linhares Espírito Santo. Hoje nós nos deparamos com a situação onde um cidadão cometeu um pequeno furto e quando nós deslocamos para a residência dele, nos deparamos também com a situação em que a família se encontrava numa condição praticamente desumana de sobrevivência. Isso nos comoveu, a nós todos os policiais. De imediato nós entramos em contato com o CPU, que entrou em contato com o nosso comandante coronel Rispre e que autorizou a gente a fazer uma ação social, buscando colaboradores e até mesmo os colegas militares para estar doando e arrecadando fundos e donativos para estar levando para essa família. Vou estar mostrando aos senhores como se encontra essa família e o que a gente arrecadou e pudemos ter doado lá. Estamos indo agora lá na residência do cidadão que, na questão do ocorrido lá do furto, que a gente se deparou com uma situação precária na residência dele, passando muita necessidade e não justifica o que ele tem a ver com o furto, mas a gente se comoveu com a situação aí e estamos indo lá agora entregar os donativos que foi arrecadado aí com o grupo aí, com a galera aí. Cheguei! Opa! Boa tarde! Se você ver, acabou, amanhã. Nós estamos aqui com os colegas aqui e viemos ver um pouco da realidade da sua vida devido ao fato que ocorreu hoje mais cedo, né? Se você ver, nós viemos não só aqui mostrar a sua casa, não. Hoje nós viemos trazer outra coisa para o senhor, tá? Eu quero que o senhor e a sua família nos acompanhem até lá fora. O senhor pode acompanhar a gente até lá fora? Vem aqui com o senhor aí. Obrigado, seu filho. Muito obrigado. Minha família vai comer bem, graças a Deus. Tem mais lá dentro lá, filha, né? O que vocês gostam de ver aí? Roda ali, der. Roda ali. Tem mais ali. A polícia militar, mais vários colaboradores, amigos, entendeu? Resolveu ajudar a sua família. Muito obrigado, meu irmão. Agora vamos pegar aí, gente. Obrigado. Vamos lá, a gente vai ajudar a pegar aí. A gente vai ajudar a pegar aí. Vamos lá, eu vou pegar a pessoa. Isso aí, né? Hoje dá para fazer uma... A gente aproveita para conclamar a sociedade, principalmente a sociedade linharense, para estar ajudando o senhor Sidley, que provavelmente ele está desempregado, ele está precisando trabalhar, gente, a situação não é fácil. Vamos ajudar aqui, família. Vamos ajudar, vamos lutar por nosso país, vamos ser mais patriotas, vamos ajudar os cidadãos que realmente necessitam, gente. Falou? Falou, senhor Sidley? Obrigado, pai. Deus abençoe vocês, cara. Deus abençoe o senhor e a sua família. Obrigado, obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado para vocês todos. Deus abençoe. Obrigado.